OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É DEZOITO DE NOVEMBRO O TÍTULO DE HOJE É HERANÇA LEITURA BÍBLICA PRIMEIRO LIVRO DOS REIS CAPÍTULO 21 DO VERSÍCULO 1 AO 13 VERSÍCULO CHAVE PRIMEIRO LIVRO DOS REIS CAPÍTULO 21 VERSÍCULO 3 NABOTE CONTUDO RESPONDEU O SENHOR ME LIVRE DE DAR A TI A HERANÇA DOS MEUS PAIS NABOTE HAVIA RECEBIDO UM CAMPO COMO HERANÇA Onde PLANTARA UVAS PARA A PRODUÇÃO DE VINHO HERANÇA É UM PRESENTE QUE GANHAMOS SEM MÉRITO ALGUM SIMPLESMENTE POR FAZER PARTE DE DETERMINADA DA FAMÍLIA MUITAS VEZES NÃO TEMOS NEM COMO SABER QUANTO AQUELE BEM CUSTOU PARA QUEM O ADQUIRIU ASSIM TAMBÉM É FÁCIL NÃO Lhe DAR O DEVIDO VALOR NÃO ERA O CASO DE NABOTE QUE COM CERTEZA VALORIZAVA MUITO A SUA VINHA E CUIDAVA BEM DELA ACABE ERA REI NA PROVÍNCIA DE SAMARIA MAS APESAR DE SUA RIQUEZA QUIZ TAMBÉM A VINHA DE NABOTE QUANDO NÃO A CONSEGUIU POR MEIO DE UMA NEGOCIAÇÃO HONESTA SUA ESPOSA PROVIDENCIOU UMA SOLUÇÃO CRIMINOSA POUCO LHES IMPORTAVA A LEI DE MOISÉS QUE PROIBIA A VENDA DEFINITIVA DE TERRAS O MANDAMENTO DE NÃO COBIÇAR O QUE ERA DO PRÓXIMO A SATISFAÇÃO PESSOAL ERA MAIS IMPORTANTE QUE QUALQUER VIDA HUMANA O QUE QUERO DESTACAR AQUI É O VALOR QUE NABOTE DEU A ALGO QUE GANHARA SERÁ QUE SABEMOS AGIR ASSIM TAMBÉM DEUS CONCEDE MUITOS PRESENTES AO SER HUMANO VIDA SAÚDE FAMÍLIA AMIGOS EMPREGO NATUREZA COM CERTEZA VOCÊ PODERIA ACRESCENTAR MUITA COISA A ESA LISTA MUITAS VEZES NO ENTANTO PERDEMOS DE VISTA QUE A ORIGEM DE TUDO ISSO É A BONDADE DE DEUS E ACABAMOS ATRIBUINDO ESSAS COISAS AO ACASO AO NOSSO ESFORÇO AO NOSSO MERECIMENTO ASSIM TAMBÉM É FÁCIL DEIXAR DE CONSIDERAR SEU VERDADEIRO VALOR E ENTÃO FICA FÁCIL VENDÊ-LOS POR UM PREÇO MUITO INFERIOR AO VALOR REAL ABRE-SE MÃO DE UM CÔJUGE PARA TER UM CASO COM OUTRA PESSOA DESPREZAMOS NOSSOS FILHOS EM NOME DE UM SALÁRIO MAIOR NO TRABALHO DISPENSAMOS NOSSA DIGNIDADE PARA OBTER VANTAGENS ILEGAIS EM ALGUMMA NEGOCIAÇÃO PERDEMOS TESOUROS PRECIOSOS POR TÃO POUCO ASSIM HOJE QUERO DESAFIÁ-LO QUERO DESAFIÁ-LA A TOMAR CONSCIÊNCIA DE TUDO QUE A GENEROSIDADE DO SENHOR JÁ LE CONFIOU E ENTÃO SEGUIR O EXEMPLO DE NABOTE E VALORIZAR AO MÁXIMO ESSES PRESENTES QUE PRESENTE DE DEUS NÃO ESTÁ SENDO DEVIDAMENTE VALORIZADO NA MINHA VIDA VOCÊ OUVIU PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR